Boa noite, meu nome é Rafael Armisdorff, eu sou um dos diretores e proprietários do grupo Cantagalense Eletromóveis. Conheci a Evo Solar através de indicações de amigos, de empresas que a gente tem tradição na região, especificamente no município de Cantagalo e Cordeiro, e a gente resolveu fazer investimento em função do mercado, que o mercado está demandando, até porque hoje o que acontece com as empresas é a gente olhar mais também para os custos. Então, o projeto é um projeto que foi recentemente instalado, implantado agora, e a gente aguarda já para os próximos meses essa redução aí, que é o que a gente espera, e que a gente tenha êxito em relação a isso, que a gente tem certeza que tudo vai acontecer. Para os empreendedores que estão buscando reduzir, obviamente, reduzir a conta de luz, a conta de energia ambientalmente correto, isso também é importante a gente mencionar sobre isso. Principalmente, também, com a credibilidade que a empresa proporciona, e todo o monitoramento, informação que a empresa disponibiliza para você comprovar o que você economizou. E para finalizar, com certeza, eu indico a Evo Solar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.